Gente, olha que maravilha! Aqui é meu abrobal. Olha aqui, ó. Fresquinha, sem agrotóxico, né? É maravilhoso. Poderoso. Deus é milagroso. Na nossa vida. Gente, olha aqui, vem aqui pra roça. Aqui, olha. Tá vindo aqui pra roça. Do vizinho. Que linda. Você fica uns dias sem vir ver. Olha aqui, amiga. Outra. Olha. Olha outra. Olha. Que linda. Enfim, tem muitas. Muitas, muitas, muitas. Aqui. Aqui tem outra. Maravilha, né? Deixa eu mostrar uma grandona aqui pra vocês. Aqui, ó. Tá fresquinho. Verdinha. Ai, quase que eu caí. Aqui, ó. Não tem mais outra que nascer aqui, ó. Enfim, tem muitas e muitas e muitas. Vamos ver se tem algum cacho de banana. Aqui caiu muito pé de bananeira. Tá da chuva, né? Então, caiu uns cachos de banana. Com bananeira e tudo. Ó a roça aqui, ó. Que bonita. Aqui agora é o tempo do soja, ó. O soja já tá criando as bajinhas, ó. Tá carregado, olha. Que paisagem mais linda. Mas eu queria que fosse de milho. Aqui também é meu, aqui, ó. Só que a gente... Olha, aqui tem um pé aqui, ó. Acabou o cacho e ficou o pé. Tem que vir aqui cortar. Aqui tem mais um, ó. Aqui tem que vir cortar. Então, é assim. Vamos passar aqui. Aqui é cana. Olha cada cacho bonito. Lindo, né? Vamos tá abrindo um bonito. Lindo, maravilhoso. Vamos ver se tem mais. Tá bonito. Ali, ó. Juntou tudo o melão São Caetano pequenininho, ó. Virou uma... Um monte. Gente do céu! Olha aqui! Eu não tinha visto. Meu Deus, que linda! Olha que mimo! Dando em cima aqui das ramagens. Elas adoram, né? Subir. Às vezes ali por baixo até tem grandona. Mas tem tanta abóbora, né? Deixa eu passar por aqui. Olha lá! Onde tem uma flor lá e a abobrinha já. Olha como que tá isso aqui. E as abóboras tá indo lá pra baixão. Logo vai ter muito quiabo. Gente, olha aqui! Que maravilha! Olha! Duas! Depois eu vou vir catar pra fazer a refogada. Aqui é meu aborabau. Ó! Essas aqui, ó. A gente já pode catar, ó. Entalhe tudo assim, ó. E aqui catar. Se não, acaba apodrecendo aqui na roça. Fazer doce, né? Com coco. Olha lá a outra ali, ó. Ó! Olha lá a outra. Olha essa aqui que lindinha! Olha! Deu uma esclada. Linda, linda, linda. Lá embaixo tem outra. Beijo a todos. Espero que vocês gostem dessa paisagem linda e maravilhosa.